Em dia de campo, produtores abrem a propriedade para visitantes receber e trocar conhecimento. Gratificante a gente abrir a propriedade e compartilhar esse conhecimento, aí são anos de propriedade, de projeto, a gente consegue ter um conhecimento e a gente consegue repassar para as pessoas, isso é muito gratificante a gente ter a presença desse público que vem em busca desse conhecimento para agregar dentro das suas propriedades também. Mais uma vez, o Sinivaldo e a Edilce receberam produtores de leite de vários municípios do Paraná na propriedade deles, localizada na comunidade Alto Alegre, no município de Sulina. Foram compartilhadas informações como custo de produção, avaliação dos híbridos e processamento. Potencializar os lucros em uma propriedade leiteira, com pastagem e silagem de qualidade. Em Sulina, 80 propriedades fazem parte, seguem esse sistema e provam que dá certo. Faz diferença, faz diferença, porque se você tem uma silagem de alta qualidade, você reduz custo com concentrado, as vacas dão mais leite, você tem mais amido, que a gente fala, bem processado, grão quebrado, uma silagem com alta qualidade, você vai ter mais produção com menos custo e é o que a gente precisa. Então, essas estratégias propiciam pequenas propriedades, pequenas unidades produtivas terem a sua sustentabilidade ao longo de muito tempo, ao contrário de outras atividades produtivas que produzem outros tipos de commodities, como milho, como soja, que não se sustentariam nesse tamanho de propriedade. Então, esse tipo de produção de leite em sistema pastoril propiciaria, então, essa renda, qualidade de vida para pequenos produtores, o que outras atividades ainda não propiciariam. Há 13 anos, a Edilcio e o Sinivaldo ingressaram no programa Leite a Pasto, Silagem de Qualidade. Desde que a gente adotou essa estratégia de produzir leite com qualidade, com produção de pastagem e silagem de qualidade, a gente, é claro, que agrega valor para dentro da propriedade, financeiramente, estudando sempre novas técnicas, novas tecnologias de adotar dentro da propriedade. E a silagem de qualidade vem agregando aí dentro da propriedade com o volumoso que a gente fornece para os animais aí, rentabilidade, rentabilidade financeira para a propriedade, para o produtor, é claro. E a gente, assim, consegue, então, manter uma propriedade mais eficiente, tendo qualidade de vida para o produtor, principalmente, manejo das pastagens, é super importante o produtor adotar dentro dessas tecnologias aí, junto com a silagem de qualidade. Então, a gente consegue agregar bastante valor. Agora, com as análises que a gente faz da silagem, a gente consegue ver o que está precisando complementar mais, aí a gente coloca mais que era, se precisar, vai variar o consumo, se tem bastante pasto, elas vão comer na silagem. Então, a gente precisa acrescentar mais amido nessa silagem também, porque o volume que elas vão comer é menos. Antes do programa e dos estudos, não era assim, mas difícil. Sinivaldo lembra que chegou a alimentar além do necessário os animais. Assim, antes a gente não fazia análise nenhuma, não sabia como era a silagem que a gente estava dando para os animais. Aí, poderia estar jogando dinheiro fora, o bicho engordando mais a vaca, diminuindo a produção e tal. Agora, com as análises, cada vez que abre um silo, a gente já pode fazer uma análise. É bem mais fácil hoje para fazer a nutrição dos animais. Ou seja, há 13 anos lá, antes de você entrar nesse programa, então você deve ter desperdiçado bastante alimento. Com certeza, a gente tratava até demais as vacas, tinha bastante vaca gorda demais, então isso é um dinheiro que estava sendo jogado fora. A produção de silagem é muito presente nas propriedades leiteiras do sudoeste do Paraná. Como um suporte, na época que a pastagem está mais fraca, e em muitas propriedades é o volumoso único, ou em maior quantidade. E o que a gente vê, principalmente a partir do torneio de silagem, onde a gente avalia várias silagens já há cinco anos na nossa região, nós conseguimos identificar os gargalos, onde os nossos produtores estão errando e onde eles podem melhorar. E alguns pontos críticos a gente acaba levando para esses dias de campo para difundir informação para o produtor e orientá-los para produzir a melhor silagem possível. É um produto fermentado, principalmente do milho, que é o mais feito, cortado, fermentado no silo. E tem algumas etapas na confecção de silagem que podem conferir uma silagem de melhor qualidade ou de pior qualidade, com mais perdas, que onera o custo para o produtor. Vale destacar alguns pontos. O primeiro deles, a escolha do híbrido. O milho é o mais tradicional por apresentar condições ideais para a produção de uma boa silagem. O produtor tem que aprender a escolher o híbrido. Muitas vezes a gente chega para o produtor de leite e pergunta qual milho que é dessa silagem aqui. Ele não lembra ou não sabe. Então a gente vê, por exemplo, produtores de grão, de soja, eles têm esse controle muito bem feito e a gente tem que trazer essa mentalidade para o produtor de silagem, ter mais atenção. Qual que é o milho ideal para a sua propriedade? A gente dá algumas dicas aqui. Outra questão que é fundamental, a lavoura. Não se faz uma silagem boa como uma lavoura ruim. Você precisa de uma lavoura boa e fazer todas as boas práticas que a gente fala para reduzir perda e ter uma silagem boa. Mas uma lavoura boa é uma premissa para você ter uma silagem de alta qualidade. O ponto ideal para a colheita da lavoura para a produção da silagem é um assunto bastante discutido entre os produtores e técnicos. Mas o Guilherme afirma, o produtor ainda está pecando no ponto de corte do milho. O nosso gargalo maior aqui na região sudoeste, a gente pode dizer com base no torneio de silagem, é o ponto de corte. O pessoal antecipa. A gente tem uma janela de corte da silagem para ter uma ótima fermentação e uma ótima qualidade. E muitas vezes o produtor antecipa esse ponto. Então a gente ensina como que ele pode avaliar o ponto de corte, fazer a secagem no material, a matéria seca que a gente chama, chegar no ponto ideal e fazer, decidir o momento ideal para fazer o corte da silagem. Isso tem um impacto muito grande sobre a composição e sobre a fermentação. Se a silagem ficar muito úmida, você perde bastante, perde grão e tem uma fermentação inadequada. Se ela ficar muito seca, a fibra perde qualidade e você não consegue compactar bem, resumidamente. Então a gente recomenda muito essa técnica para o produtor avaliar o ponto. É uma coisa que não tem custo e tem muito impacto na qualidade. E entre outras coisas, como a compactação adequada, vedação, a gente faz um panorama geral. Silagem, a gente fala assim, que é o feijão com arroz bem feito. São várias etapas e a gente tem que se atentar em cada etapa para chegar em uma silagem de alta qualidade. Cuidando tudo isso, você falou na compactação e também vedação. Se fez todo o processo certo e não fez esse ponto aqui certo, também se perde a silagem. Você vai ter perda. Uma silagem mal compactada, ela tem muito oxigênio. Quando você abre esse silo, ocorre o crescimento de fungos. O fungo precisa do oxigênio. Então esse fungo vai deteriorar a silagem, vai gerar substâncias inadequadas, vai reduzir o consumo. Você deveria tirar esse fungo para fornecer para a vaca, não é adequado. Então isso vai gerar perda. O produtor vai ter que tirar essa silagem e o material é caro para produzir. Então a gente tem que ser muito eficiente, produzir em alta quantidade, uma lavoura de alta qualidade e reduzir perda. Porque a perda, ela onera o processo produtivo. E a gente está em um período de achatamento de preço. Os insumos estão caros e a gente não pode perder nada dentro da propriedade. A gente tem que ser cada vez mais eficiente para conseguir sobreviver e prosperar. O município de Sulina é essencialmente agrícola. E parte desses produtores trabalham com a produção de leite, obtendo bons resultados desde que começaram a fazer parte do programa Leite a Pasto, Silagem de Qualidade. É praticamente um nicho dentro da região sudoeste, onde esse programa acontece de maneira muito satisfatória, essas 70, 80 propriedades que aplicam realmente como é. O que a gente tem visto é que isso mostra um grande potencial que tem na região, porque no restante da região a gente vê que não é tão aproveitado esse potencial. A partir do momento que a gente conseguir implementar políticas públicas e políticas de aplicação dessas tecnologias, a gente vai conseguir ampliar a produção e a produtividade de leite na região, assim como a renda dos produtores, manutenção de produtores nas propriedades, manutenção dos filhos desses produtores nas propriedades. E isso vai propiciar um ganho muito grande na região, tanto em produção, como em riqueza sendo gerada nessa região, a partir do leite, que é um produto tão básico e tão necessário para o ser humano. Para uma pastagem de qualidade, é necessário um solo fértil. Água e sombra são fundamentais para uma boa produção de leite. Isso, na produção de leite a pasto a gente frisa essas questões que a vaca precisa. Então, tecnicamente, ela precisa de pasto, sombra e água, diariamente, para poder produzir uma quantidade de leite viável. Você falava que é um animal bastante sistemático também. Isso, isso. A vaca gosta de que seja todo dia a mesma coisa. Então, o processo dela de pastejo tem que ser de toda maneira, todo dia o mesmo sistema. E para o produtor é vantagem? Sim, sim. Nós temos demonstrado, junto com o IDR Paraná e Iapar, que o custo de produção é muito menor tendo pastagem. Então, custa até seis vezes menos do que você manter os animais na silagem. Então, é muito eficiente. Quais os resultados aqui de insulina? Então, dessas 80 propriedades que você acumula? Elas têm se tornado eficientes cada vez mais. A produção por hectare, tipo nessa daqui, ela passou de 5 para quase 20 mil litros por hectare. Então, você corrigindo a parte de fertilidade, a produção vem consequente, você consegue manter mais animais por hectare e o produtor tem uma renda maior por hectare, custando seis vezes menos que a silagem. A gente percebe aqui, quando a gente está falando dessa sombra, o eucalipto. É preferível ele? A gente utiliza o eucalipto. Já tem outras unidades de referência, tipo do IDR Paraná, que usa grevilha e tal. Mas, nós temos utilizado o eucalipto até pelo uso na propriedade de construção, após ele crescer para usar na propriedade. Mas é eficiente, funciona bem. Agora, a gente percebe também da pastagem à noite, que você falava que é muito importante para o animal. Ele gosta de se alimentar à noite também, então é importante deixar no pasto. Isso, isso. No verão, a produção de leite com pastagem é mais eficiente. O conforto térmico do animal é muito melhor. Além de devolver os nutrientes com adubação. Então, isso economiza financeiramente também, futuramente, na reposição de nutrientes no solo. Água não pode faltar também? Água não. Água não e tem que ser quente, tem que ser 27 graus ainda, de 24, 27 graus. Para os animais, que é preferível água quente para os animais. Edilce Sinivaldo tem 33 animais em lactação. E com base nas estratégias do programa, o avanço na produção é perceptível. Com a pastagem e com a silagem, eles têm uma boa alimentação, sempre acompanhada de nutricionista. Isso é super importante a gente ressaltar. Tendo esse equilíbrio da pastagem e da silagem, a gente consegue ter uma alta produção dentro da propriedade. Assim, aproveitando bastante, explorando a genética do animal com alimentação mais equilibrada. A alternativa de produção de leite a baixo custo, utilizando uma boa silagem, pastagem de alta qualidade nutricional, adubação e pastejo rotacionado, estruturado em piquetes, é a solução indicada por profissionais e estudiosos para uso por produtores de leite de todas as regiões do Brasil, principalmente para os pequenos produtores, pelo aproveitamento diário. Tchau, tchau.